Mas repare, eu quero que você me diga, você, e o que eu vou falar aqui é puro, puro, puro e simples, a simples verdade. Era por volta das duas horas da manhã, a Carita tá aqui de prova. Quando do nada eu resolvi fazer pesquisa sobre ancestral. Do nada. Até aí tudo bem, né? Passava da meia-noite, do dia 6 de agosto de 2024. Você sabe que dia é hoje? Faz cinco anos que a minha mãe desencarnou. E eu não sei por quê, em qual cargas d'água. Às duas horas da manhã, quando chegou, me deu uma sensação de família ancestral tão incrível que eu comecei a pesquisar. E eu não sabia, só vim saber de manhã cedo. Quando eu vi a família comentando o que a minha mãe, eu não sabia conscientemente. Eu não sabia nem o dia direito, eu achei que era dia 16, eu nem fiquei muito ligado nessas coisas. Eu não sabia. E eu comecei a pesquisar. Aliás, a primeira dica desse vídeo. Se você não fez, faça. Vá num site que chama-se Family Search. Busca assim. Vou botar aqui pra vocês o link. Coloca lá os dados da sua família. FamilySearch.org Família, busca por família. Coloca os dados da sua família aqui, seus dados, você vai ver que é incrível. Eu achei dados, vou mostrar pra vocês aqui, da minha família, desde a época antes de Jesus. Pra você ter ideia, nem cabe a árvore genealógica aqui. A árvore, vou falar pra não falar isso. A árvore familiar aqui. Isso aqui é só uma parte que eu não consegui colocar toda aqui. Pra você ter ideia, tem rainha, rei, rei da Suécia, rei não sei da onde, rei não sei, rainha não sei de que. Aqui é antes de Cristo. Essa é a C, antes de Cristo. E você vai pegando assim, todas as coisas assim. Eu fui pegando, fui entrando, eu falei, nossa, que interessante. Aí você vai, cara, é assustador. Você vai ver a linhagem sua, você vai vendo de onde veio. Da família Baldotto, na Itália, que é quase todo italiano. Inclusive, tá pra sair a cidadania italiana de lá. Também. Apesar de Calderon ser uma parte espanhol. Não é porque o Baldotto não pegou. E que coisa incrível. Isso. Aí eu tava, fiz essa pesquisa e tal, e é uma sensação muito forte, assim. Não uma nostalgia ruim, não. Foi uma coisa espiritual. E eu comecei a refletir sobre isso. Cada vez que eu ia vendo uma foto dos parentes, uma foto da... E te parece fotos lá. Algumas pessoas botam fotos, como vocês viram aqui. Tem algumas fotos, imagens, ilustrações e tal. Aquelas imagens antigas daqueles quadros, que não tinham foto, né? Eles iam botando lá. É uma coisa impressionante. Pois pare com calma, com calma. Alguma coisa você precisa de calma. Porque você vai botar dados. Aí vem pegar dados da sua avó, da sua bisavó. Saber que data nasceu. Aí quando você botar, ele vai indicar essa daqui. Aí você vai falar, é, ele vai pegar a sua árvore, vai montando assim, vai abrindo. Aí você vai ficando assustado. E isso me fez começar a refletir que eu, hoje, baseado nisso aqui. Eu tô lá embaixo, eu nem apareço aqui. Ainda sobe mais. Eu carrego a história de toda essa linhagem. Você também carrega. Só que não é só é DNA que a gente vai falar sobre isso, físico. Tem uma coisa super interessante que acontece na questão do DNA. Comportamento é induzido pelo DNA. Ou seja, se eu tivesse um filho aqui agora, teria a chance de ele ter ou herdado ou ser forçado, também em situações kármicas, tudo, a seguir padrões, comportamentos positivos e negativos meus. Ele ia sentir induções baseadas nas minhas ações. Observe a minha responsabilidade e a responsabilidade dos ancestrais sobre o que está correndo na minha veia. E o que está correndo na sua. E ainda mais a fundo, observe que, muito provavelmente, e aí a hipótese, isso não termina no físico. Por esses seres terem entrado no corpo, já vindo do lado de lá, trazendo uma cópia de quem era, misturando com as cópias dos pais, sendo induzido depois, durante a vida, as cópias dos pais e transmitindo isso aos seus filhos, de eles estarem conectados a gente, numa força que a gente não entende também no astral. De nós podermos sentir todas as forças dos seres que passaram por aqui. E mais interessante ainda, é que estamos todos conectados, pelo jeito que a gente não consegue. Se eu sigo, dizem que a genética, hoje a genética, ela pega cinco gerações, mais ou menos. Cada subida dessa aqui, mas só que antigamente eram duas. Aí subiu para cinco, estão estudando, subiu para dez. De que você está correlacionado a dez linhagens diferentes, direto e diretamente, numa proporção, obviamente, que vai diminuindo, mas, de uma forma ou de outra, isso vai acontecer. Digamos que você, isso, claro, eu acho que tem sempre uma pequena proporção de todos os seres. Muito provavelmente, eu fui outro desses seres aqui da linhagem. Porque dentro do grupo Karma, vocês também, nós, provavelmente, se encarnando no mesmo grupo Karma, uma dessas figurinhas aqui pode ser você também em outra vida. Dá uma olhadinha, nós vamos falar sobre algumas coisas bem interessantes. E tem um princípio, não só de indução de DNA, indução magnética também. E tem, se você é capaz de trazer a presença do centro ancestral na sua frente. Trazer ele aqui, que você, nesse exato momento, você carrega metade do seu pai e metade da sua mãe, metade de cada célula sua é de cada um. Cromossomos. Claro, que também tem você no meio. Mas se você tem metade dos seus pais, que cada um deles tem metade dos pais deles e aí vai embora, há uma coisa estranhamente conectada na gente, que induz a gente, positivo e negativamente, que a gente não tem controle. Isso vem por uma questão forte, induzida, impossível de sair. Um comportamento que está com a gente. Uma sensação que está com a gente. Só que muita gente não sabe disso. Muita gente não usa a força disso. Você sabia que isso é tão interessante? Você pode trazer a força disso tudo para você, vai depender de como você enxerga, como você se conecta. Como representante de tudo. Porque eu sou representante hoje, posso não ser a melhor coisa do mundo. Mas eu represento a linhagem de todos aqueles que nasceram antes de mim. Não é só uma questão de sangue, não. É uma questão ética e kármica também. Eu represento, não estou falando de sangue aqui. Todos os seres que antes vieram e prepararam e foram transmitindo conhecimentos até chegar onde eu cheguei. Claro que eu também tenho minha jornada e muitas vezes até ajudei nesse caminhar, sendo um desses para onde está aqui agora. ter um corpo mais preparado para poder. Hoje, talvez, está falando de projeção astral. Então, de alguma forma, o meu comportamento, eu tenho uma certa responsabilidade para os próximos que virão que, infelizmente, não dividirão os meus cromossomos porque, de alguma forma, a minha linhagem parou aqui, a minha. Terão, a de cárita, que também tem o menino, que são também como meus filhos, mas não os meus cromossomos, os meus pararam aqui. O que acontece? A natureza percebeu coisa ruim, não deve ir adiante. Para por aí. Não copia que os filhos vão começar a falar Zé Cozinho, manda a focazinho, Zé Dubré, não vai dar certo. E outros tantos termos. A última bolacha de biscoito, lá vai. Não minta, não. Não minta, não, meu filho. Falando pra mim. Não ia dar bom. A natureza da evolução falou, para! Mas isso são assuntos que nós vamos falar. Você sabia que seu tataravô... Aliás, eu ouvi o meu tataravô e uma foto dele. Andou por aqui, na Itália. A dor nesse mundo teve sonhos, acertos, erros. Viveu transmitindo, obviamente, o que ele achava ser somente ele. É muito interessante. Você pensa que você é só você. Você é representante encarnado do seu grupo karma, do seu grupo de evolução. E a parte ancestral carrega isso tudo em você. Às vezes a gente não tem nem ideia de quão nós somos conectados. Inclusive, você pode, muitas vezes, numa meditação, no trabalho, até no trabalho de cura, de movimentação, trazer essa força pra você, onde você consegue transferir mais força do que... Inclusive, muita gente que sente isso, às vezes eu falo, às vezes eu ando como se minha mãe estivesse aqui comigo. E eu sou muito mais forte quando eu faço isso. Porque, de fato, tá. Metade dela tá aqui. Eu sou representante dela aqui na Terra, como sou do meu pai também. Mesmo que eles não estejam aqui. Ou inconsciente, inconsciente físico ou não. Eu sou representante de tudo que tá acontecendo. Isso traz uma força. Se está comigo, e eu sei lucidamente que está comigo, eu consigo usar isso mais fortemente. E é isto que vocês devem pesquisar nesse site. Porque é muito interessante reverenciar. E tem várias culturas que aqui fazem isso. Eu peguei algumas delas, eram bem interessantes aqui. Cadê as culturas que eu peguei? As culturas que conseguem fazer um trabalho... As culturas, as filosofias, as partes ideológicas, que conseguem fazer um trabalho de proximidade com os ancestrais. Normalmente, são os japoneses, que têm uma longevidade, um sistema cultural maior do que o normal, e outras situações que Japão, como você sabe, talvez do tamanho de São Paulo, talvez menor uma ilha, e tudo desses caras sabe ler o que esses caras comem. Mas eles têm uma veneração aos ancestrais, inclusive as práticas espirituais promovidas pelo Japão, vindas de lá como o Jorei. O Jorei tem um trabalho incrível, muito bonito com os ancestrais. Tem um trabalho direto, se é falado isso, respeito aos ancestrais. Se é explicado isso, se é pedido para colocar na frente da sua personalidade isso. muito forte, por ser japonesa. Outra coisa que muito forte também faz esse trabalho é a peça da Constelação Familiar, que faz uma abordagem muito interessante sobre a energia que está no nosso campo, assim, dos nossos antepassados. E como elas respondem a gente. Como elas direcionam a nossa vida. E de fato isso acontece. De fato isso acontece. Alegria, eles se abraçam, tiram foto com o morto. É um negócio assim, com o corpo, né? Diferente da nossa cultura. Ah, não morreu, não tem isso lá. Não morreu. TB, mano. Todo mundo foi ali. Chama, ah, morreu aqui, ó. Vai todo mundo para lá. Que massa! Cultura. Olha que cultura, velho. Guatemala. Ninguém diz nada. A Polinésia também tem um trabalho referenciando os protetores e guias espirituais que eles sabem também ser ancestrais. O hinduísmo também tem uma parte, uma cerimônia que é realizada para homenagear os ancestrais. Por uma questão de respeito à conexão espiritual. A importância de manter um vínculo espiritual aos antepassados também é falado bastante. Budismo. Ele também tem uma veneração das ancestrais, incluindo a realização de cerimônias como o pindadá da pinda. Oferendas são feitas e um respeito àqueles que passaram por aqui. A todos. Até no sentido de encarnação. Eles têm essa coisa muito forte da encarnação. Que muitas vezes fomos nós mesmos no sentido do passado. Deixa eu botar aqui pra cá. Close it. Mas vamos lá. Identidade e influência dos ancestrais sobre a gente. DNA. Nossa identidade, a gente não entende isso. Porque você vai começando a estudar DNA, você fica assustado. Ela é moldada pelos nossos ancestrais. Nós hoje também trazemos karmas. E tem uma coisa que eu quero falar pra vocês. Nós, pensemos, pensemos, se supositoriamente eu trago pra vida, eu levo, meus filhos recebem metade dos meus cromossomos, quer dizer, da minha informação genética, com algumas alterações, obviamente que vai ter um crossover ali, que eles se misturam, mas se eles recebem metade da minha informação genética, vocês concordam comigo que eu transmito pra eles tudo ou metade de tudo que me pertence? Vocês concordam comigo que se eu tenho um karma, uma determinada... Olha que profundo isso. Dificuldade. Eu encarno num determinado corpo e o corpo físico é moldado no seu DNA pra responder a minha consciência, dentro das limitações impostas pelos antepassados, que estão caracterizadas nos representantes das meus pais, meu pai e minha mãe. Misturo o DNA deles. Eu vou moldar o corpo em cima disto. Tem uma parte minha que ninguém sabe onde entra ali, mas tem. Com isto, o meu corpo pode ou não responder, vai desenvolver mais esse cérebro em tal lugar, outro não. Porque eu estudei muito pra ter um lado mais criativo desenvolvido. Eu estudei muito pra ter um lado mais lógico desenvolvido. Isso vai estar... Ou aprontei muito pra ter um karma físico desenvolvido. Onde pode ou não haver um processo de mutação transmitida geneticamente. Então, significa dizer... Olha que eu vou chegar agora. Que eu transmito aos meus filhos os meus karmas proporcionais àquilo que eles podem ou não trazerem. Mas eu vou forçar ele. Comportamento. Eu sou uma pessoa nervosa. O meu DNA veio, talvez, de distante. Mas ele sofre um processo de alteração mínimo antes de eu nascer isso. E eu sou responsável por aquilo que eu sinto e por aquilo que os outros, a parte do meu público, partindo do princípio que eles serão influenciados por aquilo que eu consegui transmitir dentro do que estava dentro de mim. Claro. Veja o tamanho da responsabilidade do grupo karma em cima de cada um. Olha o tamanho da situação. Faça. E outra coisa. Faça conectado... Cara, quando eu fiz aquilo, eu estava muito conectado de madrugada a uma coisa que não sei o que é. E foi minha mãe. Eu senti espiritualmente que alguma coisa estava diferente. E era o dia do desencarno da minha mãe. Então, faça isso no momento que você vai sentar. Porque é um negócio que vai chamar tanto a sua atenção que você vai ficar ali muito tempo. Então, senta, se prepara. E se não faz na hora de dormir que você vai ficar até de madrugada acordado. É um negócio interessantíssimo. vendo a sua árvore. Eu falei pra você, olha o tamanho da árvore familiar meu. Isso aqui é uma parte que eu não consegui pegar toda. Está aqui aberto. Se eu boto aqui, vocês se assustam. Não dá pra botar aqui que vocês vão ver o nome de pai, de mãe, de avô, de avó, de rei. Cara, vai lá. É um negócio que vai antes de Cristo. Eu consigo ver familiar lá antes de Cristo. Bom, falei, vai subindo aqui, ó. Olha esse cara aqui. King Marconi III. Ele nasceu 51 antes de Cristo, até não sei aonde. Aí vai embora aqui, é 2 e tal. Falecida 3, no ano 3, depois de Cristo. Aí você vai pegando aqui. Esse aqui, ó. É a rainha da Suécia. Desculpe, por isso que eu sempre me senti meio... Alguma coisa tinha em mim da nobreza? Moleste a parte? Quero me gambar? Veja com calma isso aí, porque vai ter que pegar informação com o seu avô, com a sua avó, com a sua tia. Vai ter que ser até que afunda. Isso também é descrito em vários livros. Vários. A questão disso. As lições que são sempre faladas e comprovadas em pontos diferentes. Por exemplo, o nosso lápis diz que nós somos resultados de muitas experiências. Nossos antepassados nos guiam mesmo após a morte e na indução das questões físicas. Nos livros Mensageiros, de Francisco Xavier, também fala que a sabedoria dos que vieram antes de nós está encrustada no nosso sangue. É um farol que ilumina a nossa jornada no plano terrestre e espiritual. No Awakening de Ancestral Spirits, que é um livro, destaca a importância de reconhecer e honrar os antepassados. E não só conectar-se como parte essencial da nossa vida, nossa identidade espiritual e força. Que às vezes você acha que não tem. Você acha que está sozinho, psicológico. Você não está. Você é forte. Você tem toda uma história até chegar ali. Muitos vieram antes para que você hoje estiver. Pode não ser a melhor coisa. Mas você está aqui hoje. Você representa. E vai ser representado por tantos outros. Levanta porque eles vão depender os que vão nascer de você. Você vai levar o sangue nas veias dele. Dos próximos que vão encarnar. Serão induzidos. E você está conectado a todos os seres que estão no astral. E não só no sentido desprendido, mas no sentido prendido também. Amanhã vai ser você de novo aqui. E outro livro tamanho que é o Healing. Que é cura para a genética espiritual. Ligado aos ancestrais. É um livro em inglês. Genoar, Roulet e Jante Deve. Os autores. Exploram como compreender nosso lugar na árvore genealógica. Nos traços ancestrais. E como isso influencia a nossa vida. Ele discute. É importante reconhecer isso. E o potencial, inclusive, sobre. É tão forte que a energia da cura pode vir por aí. A de destruição também, que nós temos um monte. Mas, no geral, é muita força que foi feita. É uma história que está contida. E é uma energia verdadeira. Isso existe. Ela não é só um estado psicológico que você olha e fala. Nossa. Ela é uma força que corre em você fisicamente. Uma história de diversas consciências que passaram antes por aqui. E formaram tudo que você é hoje. Tudo. São conceitos que você tem que honrar. Quando você sentir isso, você se conecta a isso. Você fica mais forte. Você levanta até o peito de diferente. Você não tem medo de tomar pancada. Você está mais preparado. Os caras apanharam muito na encarnação, velho. Vários parentes desencarnaram novos. Eu fui ver vários. Outros e tal. A média de vida deles. É outra coisa que você consegue ver. Como morreram. Eu tenho uma tataravó que morreu de diabetes descompensada. Estava lá. Até o laudo do médico. Estava lá. Dá para ver até isso. Certidão de óbito. Estava lá. Interessante, né? Como que eu ia ver um troço desse? Como que eu ia saber entender que isso aconteceu? Pensar ou refletir? Talvez a gente está apagado a coisas tão importantes. Estava lá. Estava lá.